Na madrugada, o centro de Goiânia é assim, ó, tranquilo. Não tem ninguém na rua, às vezes passa um ou outro, mas o movimento é muito tranquilo, ainda mais numa terça-feira. E aí os criminosos se utilizam dessa tranquilidade para conseguir fazer furtos aqui na região. Nós estamos na Rua 3, aqui no centro de Goiânia, para mostrar o arrombamento de uma loja de peças de roupas masculinas. Pelo menos 100 peças furtadas, de acordo com a polícia militar, que foi chamada através de denúncia de moradores e até mesmo de pessoas que trabalham aqui na região. Tem muitos hotéis também aqui. Por isso, o pessoal viu uma movimentação estranha, um barulho, e conseguiu chamar a polícia. Olha só, a gente percebe que aqui as portas estão estragadas, porque foram abertas, forçadas com uma chave mixa, para que eles conseguissem entrar. Aqui do outro lado também, a gente consegue perceber, está tudo quebrado, tudo fora do eixo. Aqui um prejuízo para o comerciante, além das peças que foram levadas. Além dessa porta aqui de ferro, eles também conseguiram abrir uma segunda porta, só que de vidro. Utilizaram outras ferramentas para conseguirem entrar. Lá dentro, eles pegaram calças, camisetas, bermudas, bonés e até correntes de prata. E detalhe, antes de saírem para comemorar o crime, o furto deles, eles ainda garantiram uma garrafa de bebida alcoólica caríssima, que ficava no frigobar da loja. E aí, a polícia recebeu a denúncia e deu tempo de pegar justamente a saída desses criminosos, que estavam com caixas, sacolas e todas as peças, todos os produtos furtados dentro delas. Os dois indivíduos estavam saindo da loja e, em decorrência disso, foi possível efetuar a prisão dos dois indivíduos. Essa ocorrência só foi possível graças à interação entre o cidadão, que estava ali na frente do hotel, rapidamente efetuar a ligação através do funcionário do CPU e eu repassei as informações para as equipes que estavam na rua. Os criminosos têm 42 e 41 anos. Disseram que são moradores de rua. E as roupas serviriam para conseguir dinheiro para comprar drogas. O perfil dos criminosos, aqui, pelo menos na região central, é sempre o mesmo. Eles são usuários de drogas. Eles fazem esses arrombamentos aí nas lojas para trocar os produtos em droga. Eles fazem o uso aí do crack.